E aí galera do canal, quem tá falando aqui é o Rocha. Galera, vim aqui só pra fazer esse vídeo aqui, pra mostrar como é que ficou a máquina. Eu tinha dado uma pausa aqui nessa máquina, por conta do trabalho, eu também trabalho aqui na maçanaria e às vezes não sobra tempo pra nada. A galera aí sabe como é que é, né? Correria nossa aqui do dia a dia. E aí quando sobra um tempo eu vou fazendo esses projetos aqui, tá? E aí um desses projetos foi essa máquina, tá certo? E aí eu fiquei de adaptar, a galera que tá acompanhando aí, tá sabendo? Eu fiquei de adaptar um motor e um eixo nessa serra aqui, tá certo? E eu já coloquei já o eixo e o motor, e o eixo, na verdade o motor não coloquei ainda, tá entendendo? E aí já tá no lugar o eixo aqui, ó, tá vendo pessoal? Tá bem firme, tá? Já já eu mostro aqui por baixo, tá bom? E minha intenção é fazer ele funcionar conforme era antes, né? Com o grau, vou soltar aqui, ó, vou soltar a trava aqui do grau que é essa aqui, ó. Tá bem rapidinho aqui pra não ficar muito longo. E aí, ó, tá vendo? Já deu o grau aqui, ó. Não tá dando o grau todo porque eu ainda vou ter que adaptar ainda aqui essa parte. Ela tá bem fixa aqui, pessoal. Coloquei uma chapa aqui, essa chapa aqui tem 6 milímetros. Fiz a furação. Não soldei ainda, vou soldar aqui, tá? Mas tá bem presa. Ela tá... Tá bem beleza pra aqui como tá por baixo, tá vendo? Bem travada, bem aparafusada. Tá certo? E aí, galera, eu vou... Brevemente eu estarei atualizando aqui esse vídeo aqui dessa máquina, tá? E... Quem não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, galera. Porque é muito importante, né? Muito importante pra fortalecer o canal. Pra me trazer conteúdo assim pra vocês também, né? E... Eu tô nesse vídeo e tô no vídeo também aqui da banqueta. A galera que tá acompanhando aí, ó. É aqui que eu faço aqui meu trabalho, tá? É... Sempre quando sobra um tempo eu tô fazendo um vídeo, tá bom? Então se inscreva aí no canal, galera. Valeu, um abraço pra todos. Tchau.